Ontem teve o State of Play, eu não consegui ver ao vivo, então eu tava apresentando o Pulse ontem, né, na hora E eu vi depois, então eu vi as emoções da galera, tal, os comentários, e aí, é... Eu tenho minhas próprias conclusões pra tirar aqui E foi uma State of Play com bons títulos, com bons jogos, né, apresentados Porém, foi uma State of Play ruim, né, então primeiro eu assisti a live, depois eu fui avaliar E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do porquê que eu acho que foi uma State of Play ruim E porquê que teve bons títulos, né E como que, e mais do que só comentar, eu vou falar os erros que eu acho que tiveram na apresentação E como eu consertaria, vai ser um joguinho nosso aqui, eu quero que vocês façam isso aí nos comentários também, tá E pra mim, o primeiro erro tá aí na tela, tá E só pra vocês entenderem o tipo de erro que teve O primeiro jogo apresentado no State of Play ontem foi o Concord Uma nova IP da Playstation, parece de um estúdio da Playstation e tal Que é um, tipo, mano, um 5v5 e tal Mano, o jogo, ontem foi a apresentação mais bonita que a gente teve Que é aquele que vocês estão vendo ali no cantinho da tela, né Visualmente falando, muito bonito Mas é uma IP nova, ela é bem genérica Ela parece uma cópia de Overwatch misturado com Dash, né É um negócio meio esquisito assim Então ela é uma IP sem peso, né E uma das IPs de peso que foram apresentadas é o Silent Hill Que também tá aqui na tela no meio Silent Hill é um nome de peso, tem muitos fãs, né Porém, ela é muito visualmente inferior ao Concord, né A apresentação do Silent Hill é muito, muito Mano, chega a ser feinho perto do Concord Então esse é o tipo de erro que eu acho que rolou ontem na comunicação Eles mostraram o Silent Hill um tanto de tempo depois de mostrar Concord E outros jogos muito mais bonitos Então eles pegaram todo o peso da IP pra dar aquele impacto no final Mas eles mataram o visual da IP Porque eles colocaram coisas mais bonitas antes Então essa é só uma das coisinhas que eu acho que aconteceu de errado E eu vou agora então, enquanto a gente vai comentando o que eu acho Eu vou mostrando como que eu teria organizado essa State of Play de ontem Eu divido o público em três categorias A gente tem o fã O fã é o cara que tá alinhado com os interesses da marca Ele ama a marca, ele compra tudo, ele adora E ele gosta, tipo, de Astrobot Que era meio que uma tech demo do Play 5 Ele já foi também um jogo de VR antigamente É um negócio muito Playstation O fã ama isso aqui E aí pra agradar o fã Eles decidiram passar isso aqui no final da apresentação E eu acho que isso também foi um erro De segunda categoria de seguidores da Playstation Eu colocaria o simpatizante da Playstation Ele é o cara que tem mais de um console Às vezes ele tem um Playstation e um Switch Às vezes é até um próprio Playstation e um Xbox Mas agora entra uma categoria muito importante aqui O PC Gamer O Ghost of Tsushima, que saiu recentemente pra PC Foi o maior lançamento single player da Playstation No PC até hoje, né? Em questão de jogadores simultâneos Então já é um público que a Playstation está dando uma atenção maior Esse simpatizante Eu tenho um exemplo muito próximo de mim É meu sobrinho O meu sobrinho tem um PC Gamer E ele adora o PC dele Ele tem o PC por causa das milhões de utilidades do PC Mas ele é apaixonado por Ghost of Tsushima É o jogo favorito da vida dele Ele já tinha jogado no Play 5, né? Ele não tem hoje o Play 5 Mas ele já tinha jogado E aí no PC quando saiu ele ficou muito feliz Ele detonou tudo do jogo do Director's Cut agora em uma semana Ele ficou maluco, ele é apaixonado pelo jogo Mas ele é um PC Gamer Então esse é um público que a Playstation está dando muita atenção E por último tem o público geral Eu acho que o público geral é o cara que está ali por causa da tecnologia De jogos bonitos Joga um jogo ou outro Mas dentro do público geral também ainda tem o hater Então é o cara que não gosta da marca Que vai criticar, que vai atacar Que a gente sabe que é uma realidade hoje dentro do mercado O problema de colocar esse jogo no final É que eu acho que você tentar fechar com chave de ouro num jogo Para o fã apenas Mostra que o fã está em segundo plano Eles começaram com o Concord de ontem Que eu não teria começado E eles finalizaram com o Astrobot O Astrobot eu teria aberto a apresentação com o Astrobot Teria sido o meu primeiro jogo a ser mostrado Por quê? Porque a mensagem que isso passa É que o seu fã está em primeiro lugar É um jogo que é só pra fã, cara E aí é você mostrar esse jogo lindo É um baita jogo divertido Quem jogou pirou É um jogo que marcou a vida de muitas pessoas Por causa da pandemia e tal Então assim, a demo que vinha no Play 5 Cara, você colocar e mostrar que você criou uma franquia sua Para o fã Cara, era você chegar para o seu fã e falar Vocês são o nosso primeiro lugar O seu fã estaria conquistado no primeiro jogo apresentado Mas aí Pati, se o negócio é focar no fã O que você apresentaria em segundo? Patch of Exile 2 Sem dúvida, tá? A gente está num ano de Diablo A gente está onde a principal concorrente da Playstation Porque de novo, a gente já conversou sobre isso aqui São empresas que estão em mercados diferentes Mas eles têm o Diablo Lá no Game Pass e tudo Então eu colocaria o Patch of Exile 2 Para mostrar que o fã vai ter um jogo Que todo mundo gosta Que todo mundo quer jogar Muito popular Muito aguardado Então eu mostraria Que o fã vai ter não só o jogo daquele ali Mas ele também teria o Patch of Exile 2 E aí eu já estaria agradando Sim, aquele segundo público que eu falei O simpatizante O PC Gamer Aquela pessoa que já estava assistindo a apresentação Vai ficar muito feliz de ver um pouquinho mais De Patch of Exile 2 ali na apresentação da Playstation Então é o jeito de você agradar Esses dois clientes que já são fidelizados seus Que já vão jogar com a Playstation Então mano, aqui é você já manter a régua lá no alto E aí sim eu iria para o Silent Hill 2 Já logo de cara De novo, a gente está mantendo a régua lá no alto As pessoas empolgadas As primeiras impressões dos seus principais públicos Estariam satisfeitos aqui E o público geral Aquele público que está assistindo Para depois falar alguma coisa Ele ia ficar feliz de ver um Silent Hillzinho aqui Porque vai para a plataforma dele também Então aqui era a hora De você se estabilizar no topo Eu acho que isso aqui Teria já mudado totalmente A impressão das pessoas Com relação a essa apresentação Me impressiona muito Que todo um departamento de marketing De uma empresa multinacional Gigantesca, bilionária Não tenha entendido um conceito muito básico Que é agradar o seu fã primeiro Aí a hora é que as coisas dão uma esfriada É normal nessas apresentações Mas eu ainda não abriria a mão do fã Tá bom? Aqui eu acho que eu teria um pouquinho de dúvida Mas no meu caso Eu acredito que Mostraria primeiro o God of War Para agradar o simpatizante Mostrar aí fãs Vocês já viveram essa baixa experiência O pessoal que simpatiza com a marca Também vai vir aqui E logo depois Eu mostraria os dois títulos de Playstation VR O Playstation VR 2 A gente sabe que ele vendeu muito pouco Ele vendeu para o cara Que é realmente apaixonado por Playstation Mas ele é super competente Ele tem uma lista muito boa E eu acho que a ideia aqui Seria vender mais VRs E colocar uns jogos legais Eles mostraram dois jogos muito bons ontem Que foi Skydance, Behemoth e o Alien Então é isso Eu começaria com o God of War Mostrando que ele está indo para o PC Deixar o simpatizante da marca feliz Foi um belo lançamento de Ghost of Tsushima E depois eu mostraria o VR Mas eu não só teria mostrado Os dois títulos legais de VR Sabe o que eu teria mostrado também? Eu teria mostrado alguns títulos fortes Que já tem no Playstation VR 2 Porque hoje no Playstation VR 2 A galera reclama bastante Da quantidade de títulos De grandes títulos e tal Então eu tentaria mostrar Por exemplo, que está lá o Resident Evil 4 O Resident Evil Village Faria uma apresentaçãozinha do Playstation VR 2 Para esse simpatizante Que já está feliz ali Com as coisas que ele está vendo E depois mostraria para ele Esses grandes novos dois títulos Que foram apresentados No caso, Skydance of Behemoth E o Alien Então eu acho que desse jeito Você amarraria E aí você também está diminuindo A temperatura Porque agora vem aquela parte mais morninha A minha parte mais morninha Eu iria para esses jogos Que ninguém ligou muito Mas tem um público muito específico São bonitos Enfim, é o Marvel Que mostrou lá O Overwatch do Marvel Esse joguinho que não deu para entender direito Das fotografias das menininhas Com as roupinhas bonitas Enfim, mano Que aí eu acho que é aquela hora Que deu aquela amornecida Mas aí você tem que subir a temperatura Porque você tem que fechar muito bem E como que você fecha muito bem? Eu acho que aí Vem uma parada que para mim Faria toda de feliz Porque, de novo O fã está feliz O simpatizante do console ali O PC Gamer Está feliz também Está curioso pelo que eu veio vir no final E aí eu iria para uma parte Que eu acho muito importante Que é a parte das promessas Essa é a hora de promessas De começar a elevar Que você iria para um Ballad of Antara Que apareceu ontem E parece ser lindo, cara Muito curioso para saber O que vai ter nesse jogo Me parece interessante Me parece ter uma história Uma cara de jogo bom, sabe? Não dá para saber Mas levanta essa curiosidade Porque o jogo é lindo E eu iria para o Concorde Que é também Acho que de apresentação Foi a mais bonita É uma IP que, mano Muito genérica Eu acho que pouquíssimas pessoas Vão ligar para o tal do Concorde Mas você mostra ali Qualidade visual Capricho O desenvolvimento de novas IPs fortes Então eu acho que Eu iria para uma parte de promessas Agora eu sei que eu estou ignorando Alguns vários títulos Que mostraram ontem aqui Mas eu só estou passando Um pouco da minha ideia E óbvio você vai formando a sua E entendendo onde você Colocaria algumas coisas, né? Então essa parte de promessas Eu faria ela antes de fechar Talvez ali Para dar uma elevada No clima também Eu teria mostrado Dynasty Warriors Por exemplo Que é um jogo que tem Uma quantidade absurda de fãs É muito legal também Tá muito bonito Então é aquele negócio de pod E aí é agradar todo mundo Jogos bonitos Com potencial Com um futuro promissor Para mostrar para você Que a sua plataforma Vai te entregar um negócio legal No futuro E aí, mano Tem lá o Airwind Meets Também Que poderia ser uma promessa legal Teve o Until Dawn E eu quero lembrar vocês Que o fã O fã já jogou God of War Ragnarok O fã já jogou O Until Dawn Então são jogos Que você só precisa mostrar Que tá ampliando Que tá trabalhando Em cima de grandes jogos E tal Então assim Eu acho que é diferente Por exemplo Que nem eu falei O Dark Knight Warriors O Until Dawn Para todo mundo E aí tem lá Um Airwind Meets Também Que é a parte de promessas E depois que você entregou Essas promessas Essas coisas que são Produções Playstation Que é para mostrar Para o seu público Ó, fica tranquilo A gente tá com grandes jogos Aqui A concorrência é dona Do Overwatch Mas a gente vai ter O nosso Overwatch Sei lá se isso impacta Alguém ou não Mas enfim É aquela hora de novo Você mostrar a promessa Do futuro E aí você encerra Com um grande jogo Com um negócio Que vai deixar Todo mundo alegre Ninguém vai falar mal Se você encerrar Com o Monster Hunter Né Eu entendo que ele Não é um exclusivo Né E talvez eles quisessem Fechar a apresentação Com um exclusivo Mas eu acho que Dessa maneira Desse jeito que eu fiz Você conseguiria Agradar muito mais O seu fã Você conseguiria Agradar muito mais O seu simpatizante E você deixaria ali Mesmo o público geral Que é a pessoa Que não se enquadra Enfim Que só está ali Realmente se atualizando Sobre o que está acontecendo E até mesmo o hater Né Essas pessoas vão ter visto Uma apresentação legal Uma apresentação Que teve um ritmo Que faz sentido E que se encerra Com um jogo Que todo mundo Com certeza vai jogar Que todo mundo Todo mundo Vírgula Eu sei que Chega a ser nicho Principalmente aqui no Brasil Monster Hunter Mas ele tem uma comunidade Gigantesca E como ele Está mais ligado Ao World Ao Monster Hunter World Que foi um sucesso animal Também Essa era a apresentação Para fechar Para você terminar O seu stage of play Bom E não deixar Ninguém que está assistindo Na mão Eu não consigo entender De novo A organização De um evento E por que Que ele deixou Todo mundo Meio com esse gostinho Amargo Sendo que bons títulos Foram apresentados Obviamente Que opinião Cada um tem a sua E expectativa É a mãe da decepção Tá galerinha Então muitas pessoas Que se decepcionaram De uma expectativa Muito alta Quem tem a expectativa Mais baixa Eu acho que gostou O fã gostou De qualquer maneira Porque o fã Está alinhado Com o interesse Da marca Mas eu acho Que deixar O Astro Bot Lá no final É um grande erro O jeito que o Silent Hill Foi apresentado Não ficou legal Não foi bonito E esse é um jogo Que eu acho Que amarraria E fecharia De uma maneira De abraçar Todo mundo Mas eu quero saber A opinião De vocês Tentei um formato Diferente aqui Eu podia só ter aberto Minha câmera E dado minha opinião Sobre o que eu achei Da State of Play Mas eu quero saber O que vocês acharam Das ideias Aqui que eu dei Para consertar A State of Play Na minha visão De novo Gosto dos títulos Apresentados Assisti a apresentação Estava no sofá Cheguei de noite Peguei um pedacinho De pizza na geladeira Estava ali comendo Uma pizzinha Pizza gelada Com ketchup Tudo errado E assistindo a apresentação E aí quando eu terminou Era isso Eu falei Mano Gostei de Praticamente todos os jogos Que eu vi Mas a apresentação Eu não gostei Mas eu quero saber A opinião de vocês Obviamente O que vocês Senhoras e senhores Acharam Tamo junto Muito obrigado Tenham um excelente Final de semana Um beijo É nóis E tchau Tchau Tchau